Estamos de volta e com uma entrevista exclusiva com a mulher que pede na justiça o reconhecimento da união estável com Ronaldinho Gaúcho. Priscila Coelho conquistou o direito de receber uma gorda pensão dele, mas até agora nenhum valor foi pago. Bom, e por isso Ronaldinho pode ter os bens penhorados ou até voltar para a prisão. Acostumado a brilhar nos gramados com dribles desconcertantes, Dessa vez quem tomou um olé daqueles foi ele, Ronaldinho Gaúcho. O processo foi encerrado já? Não, é... vou dar um furo de reportagem, será que eu posso? Manda. Priscila Coelho, especialista em marketing digital de 34 anos, afirma viveu uma união estável com Ronaldinho Gaúcho por seis anos. Um relacionamento marcado por viagens, festas e declarações de amor. Mas havia também um outro lado. Priscila Coelho e Ronaldinho Gaúcho ficaram juntos entre 2012 e 2018, período em que ela diz ter vivido um amor que superou agressões verbais, crises de ciúme por parte do jogador e muitas traições. Mas o fim, em definitivo, aconteceu quando Priscila descobriu que Ronaldinho Gaúcho andava trocando mensagens com uma ex-namorada. Foi muito conturbado, né? A gente teve uma discussão, porque... O telefone dele tocou, era uma ex dele, eu fui questioná-lo, e aí ele achou ruim, me respondeu, ex minha, vai me ligar assim, desse jeito, se tiver ruim, pega as tuas coisas e vai embora. Me caiu, assim, o chão, porque eu falei com ele, você não me achou no lixo? Você foi na minha cidade, né? Você sabia que eu trabalhava, você que pediu pra vir morar, pra vir casar com você. Hoje, você me apresenta como sua esposa, pra todo mundo que entra na sua casa. E como assim, se tiver ruim, pega as tuas coisas e vai embora? Sabe? Que tipo de pessoa você tá achando que eu sou? Pode ser que você tenha lidado com alguém assim na vida, mas comigo, não. Segundo Priscila, a discussão virou agressão. Tinha gente na rua, ele segurando meu braço, pra ele poder entrar no carro e sair correndo, né? Aí ele, do jeito que ele tava, ele me jogou no gramado, assim, entrou no carro e saiu correndo. Do jeito que eu caí lá no gramado, eu fiquei. Ela não prestou queixas sobre a agressão, mas meses depois do fim do relacionamento, entrou na justiça. Primeiro, pedindo reconhecimento legal do relacionamento. Depois, com uma ação pedindo pensão. Esta pensão, ela não é aquela pensão comum, pra garantir a subsistência dela, porque ela não tem condição de se prover. Ela sempre trabalhou e trabalha. Estes alimentos deferidos, é chamado alimentos compensatórios. Arbitrou-se esses alimentos compensatórios para compensar e equilibrar esta balança, já que um está na aposta dos bens, o outro não. O valor mensal da pensão seria de 100 mil reais. O juiz entendeu, sim, que a gente teve esse relacionamento, esse casamento, e falou, olha, devido a tudo, todas as provas, porque o processo, gente, ele é composto de provas, o tempo inteiro. Então, tudo que era prova, desde o início do relacionamento até o final, está anexado ao processo. É um processo gigantesco, com fotos, com mensagens. O processo corre em segredo de justiça, mas o Domingo Espetacular apurou. O juiz acatou o pedido de Priscila em abril do ano passado. Foi pedido um valor de 100 mil reais. O valor que o juiz deferiu, a gente não pode falar, mas foi por dois anos, podendo se estender caso o processo principal demore. Foi perto disso, então? Perto do que a sua defesa pediu? Fica em segredo de justiça. Desculpa, mas como a gente não pode falar. É um segredo de justiça mesmo. Como até hoje nenhuma quantia foi paga, foi aberta uma ação de execução contra o ex-jogador. Existem duas formas de se executar alimentos. Uma que determina a prisão do pagador, e outra que é como se fosse um título, um cheque. E esse título, o mandado de citação, chega para o devedor, assim, bate-se em cinco dias sob pena de penhora. Apesar do término conturbado, Priscila aguarda as fotos, os vídeos e mensagens trocadas com o Ronaldo ao longo dos seis anos juntos. São momentos de intimidade, demonstrações de carinho e preocupação. Para o advogado de Priscila, a prisão de Ronaldinho no Paraguai, por uso de documentação falsa, atrasou todo o processo. Como ele estava custodiado no Paraguai, a gente só consegue a citação dele através do seu procurador em outubro. Ou seja, passou a ser devida esta pensão a partir de novembro do ano passado. E foi justamente durante esse período que Ronaldinho Gaúcho voltou a procurar Priscila. Vocês estavam separados? Havia quanto tempo quando ele te procurou, que ele estava preso no Paraguai? Um ano e pouco. Um ano e quatro meses. Vocês não se falaram mais até então. O que ele queria com você um ano e quatro meses depois? Eu imagino que as pessoas devem ter falado assim, Priscila deve estar feliz. Ou alguma coisa, né, com a prisão dele. E para mim foi um choque, assim. Eu chorei. Eu nunca imaginei ele naquela situação, assim. Até músicas compostas pelo próprio Ronaldinho ela recebeu em mensagens. O Ronaldo, ele sempre foi muito bom em compor, né? Tanto que ele me mandou umas doze músicas. As doze músicas foram, assim, falava de um fim, né? Tem uma que fala... Quem dera tu voltar pra mim Seria o fim dessa saudade Priscila revela com exclusividade. O jogador perdeu o prazo pra se defender no processo pelo reconhecimento da união estável. E o processo foi encerrado já? Não. É... Vou dar um furo de reportagem. Será que eu posso? Manda. No processo principal de união estável, ele já é revel. Revelia significa que ele teve um prazo, né? O advogado dele... O processo que ele foi intimado pessoalmente. Ele teve um prazo pra colocar a defesa e até hoje não colocou. Se ficar comprovada a união estável, ela terá direito de todos os bens adquiridos onerosamente. Porém, se algum desses bens foi adquirido com o dinheiro que ele possuía anteriormente, ela não terá direito. Só se foi dinheiro ganho, quanto estava com ela. E essa partilha pode render para a Priscila 10 milhões de reais. Mas os números podem ser ainda maiores ao final do processo. Para o especialista, apenas uma perícia contábil pode definir com clareza os valores devidos. Uma coisa é certa. Ao longo da carreira, Ronaldinho conquistou patrocinadores, assinou contratos milionários com clubes nacionais e internacionais e construiu seu próprio império. A gente solicita ao juiz alguns ofícios para empresas e clubes que pagaram ele durante aquele período. Ao mesmo tempo, a declaração de imposto de renda das empresas que ele possui, que são mais de 10. Já a Priscila diz ter passado por muitos problemas financeiros nos últimos tempos. Porque eu fui trabalhar como motorista de aplicativo. Então, era assim, ou eu pagava uma luz, ou eu pagava uma água, ou eu comprava comida, ou eu colocava gasolina. E aí, as negativas de emprego eram, assim, constantes. Isso é uma coisa que me chocava, assim. Pelo seu relacionamento com o Ronaldo? Pelo meu relacionamento com o Ronaldo. Eles não queriam saber das minhas qualificações, da minha capacidade, de nada. Eles queriam falar não, bater a porta na cara. Enquanto isso, o Ronaldinho Gaúcho curte tranquilamente as belezas do outro lado do mundo, em Dubai. Procuramos o ex-jogador e os advogados dele durante toda a semana, mas ninguém quis falar. Se não pagar o que deve, o Ronaldinho pode voltar para a prisão. Vai ter uma hora que nós vamos ter que selecionar esses últimos três meses aí de pensão e considerar aí no reto que determina a prisão civil, sim.